Pessoal, corrida dos copos com balão. Esse é o desafio de hoje. O que você vai ter que fazer? Você vai encher esse balão e vai soltando o ar bem devagar e o copo vai se deslocando até ultrapassar essa linha branca aqui. Lembrando duas coisas. Eu não posso ultrapassar para entrar na outra pista do meu adversário e se esse copo derrubar, eu preciso começar tudo de novo. Acompanhe aí, tenta fazer na sua casa. Um balão, enche ele. Será que você consegue fazer aí na sua casa? Você pode tentar levar os três juntos também. Lembrando que tem que ultrapassar tudo. toda a linha sem derrubar o copo. Beleza, pessoal? Faça esse desafio aí na sua casa. Veja quem vai conseguir ser o mais rápido. Valeu, pessoal. Tchau, tchau, turma.